Em 2º Livro de Reis, capítulo 5, eu pergunto, como está a sua opinião com Deus? Estamos vendo que muitas pessoas não estão vindo ao tempo, não estão vindo congregar, sem vez que não estão abrindo, não estão funcionando, é online. O irmão congrego é um grupo que não funciona nenhuma, vão tudo conectando no momento do mundo online, ninguém pode abrir, ninguém vai abrir. E assim vai. E a pergunta que fazemos, como está a sua opinião com Deus? É isso que eu quero preparar um pouco aqui, na palavra do Senhor. Em 2º Livro de Reis, capítulo 5, parte do versículo 1, nos diz que Naum, chefe do exército do rei da Síria, é um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor era de Flamengo aos filhos, e este era de Flamengo, homem valoroso, por ele, louco, 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 louco. Amém? Vamos orar para ele dito. Agradecemos ao Senhor por essa noite, pelo privilégio que temos de estar em Tua presença. Fala aos nossos olhos, com a sua mãe, que com essa história contada, nós possamos tirar proveito para as nossas vidas, e que o Espírito Santo do Senhor contene em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, eu quero um texto muito longo, eu quero estar trabalhando com ele, para que você possa compreender, eu quero ser prolícito. Mas bem inicial, como está a sua comunhão com Deus? Se vivemos em época de pandemia, onde vários templos, várias congregações, estão fechadas, como estão os membros? Como estão as pessoas, que ficaram em casa? E como estão agora, os que estão compregando? E o período que corre, ou ocorre, de você misturar as coisas, e de você achar que está tudo bem, e não está tudo bem. Eu vou dar uma lida aqui, em todo o texto, ok? E eu quero que você preste atenção. Depois eu vou fazer uma soma dentro toda. Observe bem que o texto começa trabalhando, no versículo 1, com o Namã. Namã era um homem poderoso. Ele era um homem de destaque. Observe bem, ele era um homem poderoso mesmo. Deus usava. Ele era um homem famosos, mas ele tinha um problema. Ele era membroso. na casa dele, o versículo 2, está mostrando no versículo 2, que saíram tropas da Síria, e da terra de Israel, e levaram, presa, uma menina, que ficou a serviço da mulher, de Namã. E disse, a menina falou para a sua senhora, se o meu senhor estivesse, de onde o profeta, que está em São Maria, ele iria restaurar, ele seria curado na sua letra. E eu observo bem que, a senhora, a esposa de Namã, notificou para ele, e diz, olha, então entrou Namã e notificou o seu senhor, e disse, assim, assim falou a menina, e é da terra de Israel. Namã, um homem que dá ouvido, a voz de criança, de uma menina, ele levou a carta do rei Israel, dizendo, louco, enxergando-te esta carta, sabe que eu devia, e amando meu cérebro, para que restaure, a sua letra. Isso é o primeiro rei, de Israel, a carta, ele rasgou seus vestidos, e disse, sou eu Deus, para matá-lo, para o reivindicar, para que este envia a mim, para ele restaurar, a honra da sua letra, pelo que devera, o senhor, peça-te beijo, que busca, ocasião, contra mim. Observe bem, que agora, Namã chega, diante, do rei, e o rei entende, que, cara, esse cara, tem esse problema, meu amigo, ele está achando, com cara de Deus. Observe bem, que, vamos observar, no texto, que, Namã, o profeta, e aí, entre Eliseu, em ação, e Eliseu, que, o negócio é comigo, ele chega na casa de Eliseu, Eliseu, não recebe, manda um posto, Eliseu, vai lá no jornal, mergulha sete vezes, posta, Namã, você pode observar, no texto, que ele ficou, indignado, isso é esperado, que, esse homem é esse, e, por essas mãos, sobre a minha leva, eu puse, perto, mas, pode, ter rios, muitos melhores, para me derra, o servo, diz para ele, assim, você, vem, o texto, vai dizer o seguinte, olha, ô pai, se você tivesse pedindo, uma coisa, tão difícil, você não faria, pode, se ele pediu, uma coisa, tão simples, e, você, não vai fazer, ele, chega no Jordão, mergulha, sete vezes, lida da sua leva, e, para dar presença, para o homem de Deus, chega lá, tenta, de todo jeito, convenceram a Eliseu, e, Eliseu diz, olha, ele não tinha consciência, quem tinha curado, na mão, era Deus, não era ele, ele só falou, o que Deus mandou fazer, porque ele precisava, ser o que ele tinha, e, eu percebo bem, que, na mão, vai dizer, pelo seguinte, ele confessa, ele pede perdão, por eu ter insistido, contigo, e, Eliseu, não quis pegar, os seus presentes, e, ele confessa, que, agora, ele sabia, que o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus, e, ele mostra, que, todas as pessoas, que, sabem, saber disso, que, ele não dobraria, diante de Guimão, era um Deus, como o Moloque, né, onde, santificavam as pessoas, e, eles saem ali, em paz, e, Eliseu diz, peraí, vai em paz, então, um pouquinho, o moço de Eliseu, ele, opa, peraí, Gerasim, diz o seguinte, olha, eu tenho que ganhar uma praia, dessa coisa, porque, a gente, vai atrás, de namante, olha, chegou lá, os pastores, os, discípulos, de Eliseu, e eu, que servei, eu, eles, estão precisando de roupa, estão precisando de alguma coisa, gente, olha, ele volta, ele está, se empunhar, depois, quando ele depara, o nome de Deus, ele diz o seguinte, assim, olha, qual que você foi, gente, e, você tem que entrar, nós, nós, não tinha nada lá, ele foi, em nome de Eliseu ainda, tá, Eliseu mandou, eu vim aqui, já vou mentir, tá bom, tá bem, beleza, rapaz, tá bom, tá feliz demais, levou os presentes, foi lá, e aí, Eliseu, diz o seguinte, ele diz o seguinte, olha, qual que você foi, rapaz, e teve ele, olha, eu fui, e explico contigo, olha, e a lepra, que estava aí na mão, ela se apegou, e já assim, e ele se tornou, leproso até a sua morte, não somente ele, mas toda a família contaminada, eu quero que você entenda, nessa noite, para a gente poder entender, eu não quero me protelar muito, para eu não passar muito, da sua equipe, ou de 40, mas como está a sua comunhão, com Deus, eu quero te mentir, essas pessoas, algumas dessas, que participaram dessa história, eu não vi, mas vi uma piscelada, você pode ler, que vai na minha, só vi o primeiro versículo, há grupos, que a gente pode entender, nessa pandemia, de verdade, que estão sendo vividas, primeiro, eu quero pensar, em, Naamã, Naamã, é aquela pessoa, que não, está, congregando, em lugar, algum, e não está, na presença, de Deus, Naamã, confessou, para, Eliseu, que ele, nobrava, um dos deuses, ele, era um homem, de, valoroso, um homem, no próprio, de Israel, para entender valor, que ele, era leproso, mas, no seu exército, lá, porque não era Israel, ele, tinha valor, mas, ele era um homem, leproso, significa mais, as pessoas, que estão, por seus pecados, pessoas, que tem muito dinheiro, que tem fama, mas, não tem Deus, na vida dele, embora, muitas vezes, são instrumentos, de Deus, observe, se você ver, observa o versículo, que eu li, ali, vai ver, que Deus, estava, usando, aquele homem, também, e, embora, ele, não, estava, congregando, porque, não, estava em Israel, porque, em Israel, eu, tinha sido Israel, de Deus, na igreja, mas, era, ele, dobrava, diante de todos, deuses, o segundo, o segundo, aquela menina, aquela menina, está, entre aqueles, que, não, congregando, daqueles, que, em casa, mas, estão, em comunhão, com Deus, daqueles, que, trabalham, muitas vezes, fora, e, não, estão, congregando, no momento, do culto, com os irmãos, foram, impedidos, de estar, aqui, por alguma doença, ou, alguma coisa, não, quero só pegar, em pandemia, mas, por circunstância, não, está, para ele, congregar, está, com ele, de infernidade, está, impedido, está, trabalhando, fora, mas, ele, está, em comunhão, com Deus, não, importando, o lugar, pela distância, que, ele, estava, o culto, uma menina, que, tinha, tudo, para, reclamar, ela, era, escrava, além de, escrava, ela, era, cativa, ela, estava, longe, dos seus pais, da educação, que, ela, recebeu, ela, está, com, remorso, revoltada, e, dizendo, olha, o senhor, está, leproso, porque, é um castigo, de Deus, eu, tenho, um profeta, lá, que, se, orasse, e, se, me tirasse, daqui, o senhor, seria, curado, porque, lepra, é, pecado, é, na ideia, de, pecado, de, imundice, mas, não, e, observei, com, todo, tipo, de, pecado, ela, morando, na casa, de, leproso, ela, não, foi, contagiada, com a letra, ai, meus amados, quantas pessoas, estão sendo, contagiadas, com as coisas, deste mundo, aquela menina, não, estava, congregando, mas, ela, estava, na presença, de Deus, talvez, será, contudo, na igreja, do Senhor, não, ter, lugar, para, congregar, mas, você, terá, estar, na presença, de Deus, eu, quero, ver, meu amado, que Satanás, trabalha, noite e dia, aquela ideia, que ele disse, para Jó, aquilo, é mentira, lembra, o que, Satanás, falou, para Deus, eu, venho, de, passear, e rodear, a terra, Satanás, não, passeia, meu amado, Satanás, trabalha, noite e dia, para, tirar, você, da presença, de Deus, mas, aquela menina, não congregava, não estava congregando, ela estava, sendo, cativa, mas, ela estava, na presença, de Deus, agora, o que nós olhamos, agora, para, Eliseu, Eliseu, estava, dentro, congregando, e, estava, na presença, de Deus, no momento, que o rei, ceder a autoridade, que ele começou, a desesperar, esse cara, deve enviar comigo, é que, na mão, não tinha impedido, o negócio, na mão, não tinha impedido, o negócio, vamos ser bem, que se você, na mão, não tinha impedido, o negócio, ele achou, que o rei, que resolveu o negócio, ele disse, não disse que é o rei, lá tem um homem, Samarim, ela não disse, que é o rei, mas, ele já achou, beleza, e não era o rei, então, profeta, chega lá, querendo o profeta, chega com a mão, o profeta, não põe a mão, porque, o profeta, ele era o homem de Deus, ele estava dentro, e ele estava na presença, de Deus, e ele, então, depois, ele pega a história, e diz assim, para, na mão, não vai, não põe a mão, eu fico pensando assim, as lideranças, das igrejas evangélicas do Brasil, se fossem, eu, já pensou, já que a pessoa foi curar, não basta aquele barulho de coisas, para quem, é, então, você sabe a geração de prosperidade, essa galera, pode mexer com o mundo, já pensou, se chegasse, não, não é, botasse a direita, o pessoal, o dinheiro da turma, que está vendo aqui, esse tanto de vestes, tanto de ouro, eu fico pensando, eles, eu, disse, não, porque, ele aprendeu, que resultado de oração, você não pega dinheiro, ele, eles, 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 se culavam, o profeta, não pode fazer essa troca, ele, não pode se corromper, ele, disse, ele, falou uma coisa, bem assim, simples, na palavra, a primeira, no jornal, na mão, ele, ficou indignado, ele, 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 estava fora, observa bem, que ele, estava fora, ele, não, estava, congregando, ele, chega agora, diante de alguém, que está congregando, porque, recebeu a notícia, de uma menina, olha a autoridade espiritual, que uma pessoa tem, que não está congregando, mas, está na presença de Deus, não importa, se é adulto, mais uma criança, mas, para entender, o que aquela menina, ela tinha uma autoridade, de Deus, e a menina disse, e ela obedeceu, foi direitinho, do caminho, só que, ele estava entendendo, não é, mas, olha a oportunidade, daquela menina, um general, alguém tinha, categoria mesmo, obedecendo, a palavra de uma menina, pela autoridade, que ela tem, para você entender, não importa a idade, o importante, é você ter a presença, de Deus, para ir acompanhando, com Deus, chega lá, no nome de Deus, então, tá tranquilo, o rei, mas, agora, tudo tranquilo, é guerra, o negócio, está comigo, para lá, vai, tu vai lá, e mergulir, o joelhão, um rim bem puro, tá gente, não é tão rir, como você fez, senão, e o cara, tinha lá, as cristalinas, da terra dele, ele achou, que era muito simples, ele pensava, a minha terra, é bem melhor, aí, uma coisa, que mostra, tanto a questão, que você não tem, entender, como Deus, estava trabalhando, o coração, dele, na mão, que ele, ele não deu, ouvindo, ao que, ele foi, indignado, quando ele ouviu, progreda, mas, quando ele olhou, para os seus liderados, ele pensava, peraí, presta atenção, respira fundo, você prestou, bem atenção, no que o homem, dirigiu, sim, se fosse uma coisa, difícil, você não faria, mas, ele pediu, uma coisa simples, demais, na humana mesmo, a hora, o joelho, mergulhou, e saiu, curado, rapaz, ele, após o seu sétimo, mergulho, tranquilo, ele volta, o coração, agora, já grave, já reconhecendo, o seu, aí, chegue diante dele, oferece, que ele, pro homem de Deus, o homem de Deus, diz não, e insistiu, não, olha como Deus, trabalha no coração, do ídolo, o homem de Deus, pede perdão, por ter insistido, da mão, pede perdão, o homem de Deus, e então, confessa, os seus pecados, como endobrado, diante de Deus, que criou, diante de ídolos, e agora, ele confessa, que o Senhor, é Deus, e que ele, seja o instrumento, de Deus, para abençoar, as pessoas, quando ele, teve contato, com um homem, que estava, congregando, e que estava, na presença, de Deus, e ele, saiu da, e Eliseu, disse para ele, o quê? Vai de paz, último lugar, o último grupo, entra agora, Géssica, quanto a esteja, eu digo, a grande realidade, o grupo, que está, compreendo, e não está, em comunhão, com Deus, são apenas, religiosos, tinha, todo o ensino, de Eliseu, mas, preferiu, sair, para falar, mentira, e cresceu, o olho, né, em, coisas deste mundo, em bens materiais, e como resultado, como a Bíblia diz, que o salário, o pecado é a morte, aquele, espírito imundo, aquele, poder das trevas, que estava, sobre a vida, de Naão, que se chama, pecado, que se chama, lepra, essa doença, terrível, de homem espiritual, ela vem, e se apega, em Geazim, e contamina, ele, e toda, sua família, para você, entender, do amado, o perigo, de você, estar enganado, de você, congregar, em um determinado grupo, ou chamar, a igreja, e de você, não estar, na presença, de Deus, olha a importância, irmão, da pessoa, abrir os olhos, e prestar atenção, nos ensinos, da palavra, na sua vida, emocional, na sua comunhão, com Deus, entendendo sim, tanto, para concregar, ou não, você, precisa, de estar, na presença, de Deus, se não, como consequência, não, a lepra, vai invadir, a sua vida, o pecado, vai tomar, todo o seu ser, como, tomou, da vida, de Jesus, que Deus, abençoe, que você, possa observar, isso, no seu dia a dia, e valorizar, a sua comunhão, com Deus, feche seus olhos, para dentro de você, que como você, está dentro de Deus, você pertence, ao grupo, de Naman, que está, fora de mim, você pertence, ao grupo, daquela menina, que não estava, congregando, mas, estava, na presença, de Deus, ou você, está, pertencendo, ao grupo, de Eliseu, que está, dentro, e está, em comunhão, com Deus, ou de Reazim, que está, dentro, mas, a sua comunhão, com Deus, está, quebrada, e, entenda, Naman, no seu coração, como Deus, usou, aquela menina, para que, Naman, fosse, ao homem de Deus, para que, ele fosse, à igreja, para que, ele recebesse, o recado de Deus, para que, ele fosse, curado, e, de assim que, ela percebesse, ele, se tornou, mão de sal, olha, para o seu coração, se posiciona, nessa noite, a ter, o nome de Deus, para, dedicar, no Jesus, não se interessou, não se interessou,